E hoje a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos. Luiz Almagro Lemos manifestou apoio à presidenta e disse que falta consistência jurídica no pedido de impedimento. Ainda de acordo com o secretário-geral da OEA, o Brasil é referência de legalidade no continente. Como comunidade internacional, nós sempre tivemos o Brasil como exemplo de legalidade e definitivamente os planteos que se formulan é porque necesitamos que o Brasil mantenga esa posición no contexto internacional como fundamento, como referente esencial em temas de legalidade no continente e no mundo. Obrigado.